Nós se decorem com o projeto de Cíntia e Isabela da AZ Mais Arquitetura. Isabela, o escritório vocês trabalham juntas. Como é que funciona? É tudo junto e misturado ou cada uma tem um papel? No nosso escritório, uma parte a gente faz realmente, não tem como a gente trabalhar separado. Então a gente une ali as ideias, mas a Cíntia fica com a parte legislativa, burocrática. E eu fico com a parte dos desenhos, dos executivos, do funcional. Olha isso. E na hora de pôr a mão na massa, de escolher os móveis, falando nisso, um agradecimento a Castelo Móveis e Decorações, que traz toda a mobília dessa casa. Como é que é? Quem que vai? A Cíntia? Exatamente. Nós vamos juntas e com o cliente. Então nós conversamos com eles antes, definimos o que eles gostam e o que eles desejam para casa. E aí nós vamos juntos escolhendo as peças, voltamos para o escritório, montamos os 3D para eles terem a noção exata de como vai ficar e aí finalizamos a compra. Cíntia, aqui nós temos um ambiente integrado, super harmônico. Qual foi a ideia aqui? Qual foi o conceito? Exatamente. Nós trabalhamos agora uma disposição que a gente vem vendo como tendência, né? Que são os ambientes integrados, fluidos, que deixam a casa dinâmica. Então você está numa festa, você pode trabalhar o espaço do gourmet, já tem o apoio da sala de jantar. O sofá escolhido é um sofá que tem um conforto, ele tem pontos para carregamento de celular, ele tem Wi-Fi nele. Então tudo isso vai compondo a casa. E aqui também a gente complementou com a parte de automação. Então a gente consegue fazer vários cenários e a gente consegue dar foco para os móveis que a gente deseja. Então nós temos algumas peças coloridas aqui que fazem esse contraponto, né? Então nós temos um verde que faz contraponto com amadeirado da parede. A gente tem o piso, né? Num tom mais claro de amadeirado e a gente tem toda a parte de couro, caramelo, que dá um contraste e eleva a peça e a mesa redonda, compondo. Então aqui foi tudo pensado para que a família pudesse aproveitar os ambientes e que a gente tivesse o maior conforto possível durante o dia a dia e também em eventos. Olha só, e como é que foi a escolha? Como é que foi feita a paleta de cores? Olha, os clientes tinham um desejo da gente trabalhar de forma bem intimista o interior da casa. Então a gente trabalhou uma paleta sóbria com cores em pontos específicos. Então nós temos aqui a maior parte do projeto que está trabalhando com caramelo, verde e o cinza escuro. E aí nós temos os pontos de cor, que são as almofadas, os vasos. A gente tem a decoração, o verde que a gente trouxe aqui para o ambiente, que faz esse complemento e traz um pouquinho de cor para o dia a dia. O quadro que você escolheu é lindíssimo, né? A gente vê que é um quadro aqui que remete, traz a natureza para dentro da casa, compõe o ponto de cor no verde, na poltrona. Então vocês vejam, a escolha das cores não é aleatória, né? Não é qualquer cor, de qualquer maneira, de qualquer jeito. É tudo pensado. Exatamente. A gente entende um pouquinho o que o cliente deseja e qual é a característica principal da família. Então a gente tenta agradar a todos, porque cada um tem um perfil, mas no fim, todos usam o ambiente. Então a gente vai trazendo as cores básicas, como a palheta, e depois a gente vai inserindo alguns aspectos. Por exemplo, a gente tem aqui, um dos moradores é apaixonado por plantas e ele faz cultivo. Então a gente trouxe um quadro que traz a natureza. E aí o que a gente vem? A gente vem com uma decoração com passarinhos, que completa o ambiente. Então tudo isso é pensado e posicionado de forma a deixar o ambiente não só harmônico, como muito atrativo ao olhar. É isso que a gente pensa em nosso trabalho e a gente busca sempre. Isabela, e aqui na área gourmet, uma área totalmente integrada. O projeto ficou super bacana. E na escolha da mobília, primeiro que eu adorei a madeira, né? É a madeira e a palhinha por toda parte. A palhinha, ela foi proposital, é pra trazer um intimismo. Como é que foi essa escolha? É, a gente trabalhou a questão da escolha dos móveis, a gente trazer esse material, né? Essa naturalidade pro ambiente, mesmo que seja o área gourmet. Então a gente traz a palhinha que está super em alta no mercado, a gente vê em vários projetos. A madeira, que é a nossa clássica, não sai, não cai, né? Então ela sempre vai estar presente. E um ponto ou outro de cor, né? Pra gente não ficar com esse ar do gourmet pesado, mas trazer essa leveza nessa concepção do projeto. Ficou muito legal. E vocês, tanto nas cadeiras quanto nas banquetas, vocês optaram em trazer a mesma linguagem? Sim, sim. Pra não ter esse choque, né? Pra não ter uma briga no ambiente. Não ter tanta informação. Ter informação, mas de uma madeira leve. Bom, vamos lá. Já que a gente está falando de espaço gourmet, estamos aqui com uma arquiteta, aqui nesse projeto, a cozinha da casa é a área gourmet. Quer dizer, a pessoa está construindo. Poxa, faz cozinha, não faz cozinha. Não é necessário? Não, hoje as duas cozinhas, né? A primeira, que seria a principal, que a família ia lá, tomava seu café, fazer seu almoço. E a secundária, que seria pra um almoço de domingo, se tornou uma única, né? A gente não tem mais essa necessidade de ter duas. Dois trabalhos, duas cozinhas. Então, a gente tornou tudo numa amplitude maior, né? No ambiente, e ficou uma única coisa. Então, enquanto um está cozinhando, o outro está sentado, tem essa dinâmica. É, que é muito importante, porque o lugar onde tem a comida é o lugar onde as pessoas confraternizam, é o lugar da alegria, né? Exatamente. Onde tem uma boa comida e uma boa mesa, a festa tá feita. Exatamente. Parabéns, parabéns pelo projeto. Obrigada. Projeto lindíssimo. A gente vê aí que vocês casaram muito bem. Tanto toda a integração do projeto, quanto as cores, as medidas, todas as medidas generosas. A gente vê que a gente aqui tem uma mesa grande e generosa. Sim, a gente não costuma trazer o mínimo de circulação. A gente gosta de espaço, porque a gente tem que dar essa funcionalidade para o espaço e dar essa, né? A pessoa poder andar, transitar, sem problema nenhum, sem tropeçar, sem fazer qualquer arruaça no ambiente. É isso mesmo. E conseguir o objetivo, porque o projeto ficou lindo e funcional. Exatamente. É o que a gente quer. Eu quero agradecer imensamente as meninas e parabenizá-las por esse projeto que ficou incrível e agradecer também aos nossos clientes que nos receberam e nos proporcionaram, né? Para que a gente compartilhasse mais um lar para vocês, mais um lar que foi feito com muito carinho, mais um lar em que os móveis foram escolhidos a dedo para que o projeto final ficasse perfeito e para que os clientes ficassem satisfeitos também. Tudo que vocês viram, vocês encontram na Castelo Móveis Decorações e a gente consegue encomendar em outras cores, outros tamanhos, outros formatos, outros revestimentos. Nós personalizamos o móvel ideal para o seu ambiente. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. e sigam a gente também na nossa página no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí